É a esquerda, mas a turma tida nunca viu, se vai derrubar. Ei! T-shirt, mano. Ah, 7-1, sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele me disse que 7-1. Sim. Mas você já está morto. Sim, sim, sim. No final, nós jogamos. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não por medo, não... Por que você já sabia o cuento? Mas por que? Por que? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Que foquinha! Jujuk! Eu não queria falar! Ok, vamos lá. Estão fechando, estão fechando, vamos aos dois, vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um lado para outro lado. Descubra. Apenas o balão. O garoto joga entre dois. Dois atos. Dois atos. Dois atos. Dois atos. Não joga só. Dois atos também. Dois atos também. Dois atos também. Dois atos também. Comunicação. Find a espaço. Good. Os jogadores. Temos o balão. Dois atos. Dois atos. Dois atos. Trong pass. Temos tempo. Temos tempo. 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 All set. Not Barco. Trong pass. Trong pass. ne. Trong pass. Trong. Trong pass. Trong pass. Trong pass. Trong pass. Keep all moving. OK. Rebeco. Obrigado por assistir.